Não importa que ela tá com o cabelo dela. Ela colocou o cabelo dela. E aí? Ô mulher! E aí? Ai, minha mãe tá com gripe, eu tenho que ficar com ela. E tosse. Mas você volta? Eu volto, mas é por um tempo indeterminado ainda. Às vezes eu vou voltar, mas... Ah, mas você sabe que a... Não, mas você vai lá cuidar dela, mas você volta. Sim, algum dia eu vou voltar, relaxa. Ela tá onde agora? Ela tá em Hollywood. Sim, eu vou voltar, amiga, relaxa. Amiga? Amiga? Ô, você não tava falando não. Ah, sim, sim. Então... Tá. Eu vou voltar sim, relaxa. Tá bom, amiga. Vai lá, manda um beijão pra sua mãe e todo mundo e a gente vai tá aqui esperando. Tá bom, vou esperar por você também. Manda um beijo pras meninas. Valeu, amiga. Tá bom, tchau, tchau. Beijão, tá? Beijão. Manda lá um abraço. Putz. Deixa eu dar um abraço na Nasha. 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 Beijo. Beijo, vadia, coca de orroça. Beijo, vai com Deus. Amém. Tchau, chegando lá manda uma mensagem. Vou mandar sim, pode deixar. Eu vou entrar por aqui mesmo pela turbina, eu acho. Tchau, vou entrar pela porta, meu. Tá bom, senta lá. Vou sentar. Vou sentar. runter de ver o hospital. É isso, galera. Muito obrigado por esse tempo streamando. Me contratem, behantz.net, barrom tesejão. Pedrex. E é isso. Se eu algum dia Amo vocês Estarei no Twitter Até lá Até algum dia, galera Muito obrigado por esse tempo, sério Muito obrigado Por todo o apoio e suporte Muito obrigado And I love you Vamos lá, na stream da DM O último gang da Nelis Beijo, galera Mua, mua, mua See you soon